Olá, mensagem de Deus para você. A fé em Jesus produz o que em nossa vida? Primeiro lugar, quem tem fé em Jesus vai para o céu. Segundo lugar, todas as pessoas que recebem o poder do Espírito Santo, que é a fé, tem condições de praticar o bem, de amar o seu semelhante e de construir uma realidade bonita na vida e para a vida de todos que cercam a pessoa que é repleta de fé. Tiago 2, 17